e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade e ser fiel enquanto os dois viverem? Sim. Eliane, você promete diante de Deus e destes testemunhas receber Paulo como seu legítimo esposo para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento, promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde e na prosperidade ou na adversidade e ser fiel enquanto os dois viverem? Sim. As aviões.